E a terceira rodada termina com o Barcelona e vitória, viu? Direto de Ilhéu, gente. A Onça quer a segunda vitória consecutiva pra chegar ao topo da tabela. Já o Leão mira na vitória, certo? Pra chegar na sua partida 100%. Vitória tá impossível. É um confronto de felinos, né? A Onça versus o Leão. Roda aí. Hoje tem confronto na parte de cima da tabela, em Ilhéus. Apesar das fortes chuvas que caíram sobre a cidade, o jogo entre Vitória e Barcelona foi confirmado. Uma partidaça que vai ter transmissão exclusiva da TVE a partir das 9h15 da noite. O Vitória é a única equipe 100% no Baianão 2024. Venceu o Jacuipense na estreia e bateu o Bahia de Feira na última rodada no Barradão. Para a partida, o técnico Léo Condé não vai poder contar com o volante Rodrigo Andrade. Com a lesão muscular. A novidade fica por conta do meia Fábio Soares, de 19 anos, e a da base que disputou a última Copa São Paulo. Os novos contratados Luan, Everaldo, Alejandro e o goleiro Michael Clayton não viajaram com a delegação. E o meia Daniel Júnior já está na toca do Leão e deve ser anunciado a qualquer momento. O time que vai enfrentar a Onça deve ser o mesmo que venceu o Tremendão no último sábado. Já o dono da casa, o Barcelona de Ilhéus, estreou no Baianão empatando em casa com a Juazeirense. Na rodada passada, bateu o GQE fora de casa. A Onça de Ilhéus está empolgada e o objetivo é vencer e tomar a liderança do Leão da Capital. E aí